Fala pessoal, começando mais um vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa os sininhos Estamos aqui no jogo, Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Já aproveitaram que tá tendo nas Olimpíadas, então tem um jogo, cara, tem na Steam Eu não comprei, tá pra testar, acho que dá pra você testar hoje, domingo Amanhã acho que já não dá mais pra você testar Aqui é o seguinte, tem várias modalidades, ó, cê podem ver, ó Tipo aqui, jogar com jogador, então o personagem a gente vai editar ele primeiro, calma Ó, tem várias modalidades, ó, tem tudo aqui que cê pode fazer, ó Já joguei um pouco, cês tão vendo, já tem até algumas medalhazinhas aqui Mas eu quero mostrar pra vocês a edição de personagem, isso aqui é muito engraçado, né? E a gente vai montar um personagem muito doido, já deixa o like aí, mano Já se inscreve no canal, ativa o sininho É o seguinte, mano, personagem, eu vou fazer do meu jeito Então é esse cara aqui, correto? Vamos fazer o seguinte, a gente vai editar ele, ó, clica nele Vamos fazer uma aqui, uma edição rápida, uma detalhada, né? Deixa eu fazer uma detalhada Estilo, homem ou mulher? Vamos de homem aqui, normalzinho, de boa Porte físico, irmão Olha isso aqui, ó, personalizar Cara do caralho, tio, é aqui, ó, cara desse estilo aqui, ó É assim, assim que é massa Vambora, vambora Traços faciais, ó, penteada, onde que eu vou botar? Dá pra botar um parecido com o meu aqui, ó, vou botar a cor do cabelo Ó, ficou certinho pra aplicar, apliquei Ah, aplicou pra tudo, calma, calma, depois eu troco, calma Já botei o cabelo ali Aqui que eu vou botar um óculosinho Vou botar um óculosinho de sinistrinho Aí, ó, um óculos com o do óculos Vou botar um amarelinho, né, velho? Assim, ó, de boa Tá bom o óculosinho assim Barba Ah, essa barba aí tá meio estranha, tá ligado? Vamos ver se tem mais barba pra cá Queria botar umas barbinhas aqui, igual o que eu já botei Eu já botei um assim, ó Só que louro, vamos ver se tem louro, calma Tem louro? Ah, tem louro aí, ó, fica assim, fica assim, tá de boa Tá tranquilinho, pá Alguma coisa mais pra mudar? Ah, verruga não, boca não, de boa É isso aí, esse aí é meu personagem Caralho, bicho, ficou sinistrão, mano Caralho, quero ver muito esse bicho aqui correndo alguma coisa, velho Vamos aqui, ó Vamos voltar, vamos aqui em jogos olímpicos Um jogador O que a gente vai fazer? Já vão logo 100 metros, mano 100 metros Quero ver como é que esse bicho vai correndo 100 metros, velho Ah, caralho Ó, aí, ó É bonito o jogo, hein, mano Só que tá 30, 60 FPS Tá mal otimizado o jogo, mas tá tranquilo Vamos aí, ó Várias pessoas aí Tá eu ali, ó Tô dando as fio Vamos ver a apresentação Olha o tamanho do cara, velho Puta que pariu, velho Babangida Babangida aí, a babangida Deve correr pra caramba também E aí tá eu, ó Lógico Corro pra caralho ali, ó Ó meu recorde, 9.4 Nem o Zenbolt fez isso Que isso, velho Ó, só manda o charme É isso aí, velho Olha o pato sim Caralho, é muito massa isso aqui, velho Puta que pariu, velho Ó, vamos ver, vamos ver, hein Agora é sério Agora eu tenho que ganhar, hein Vamos ver a largada Preparar Preparar Bora, 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 bora Parece sinistro, irmão Nós estamos classificados para a semifinal já da corrida de 100 metros Ai, ai Vai, tiozão Eu não vou mostrar a semifinal e final não Só em uma, só em uma, vai Vamos ver até onde que a gente vai nessa aqui Depois eu vou mostrar um de cada um um pouquinho Dos que tem aí, tá ligado? Vambora Vamos lá, hein Semifinal, semifinal, hein E agora? Agora eu tenho que ganhar, hein Tinha hora, hein Então você vai me encarar Esses bandidos de trouxas do caralho Ó, 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 ó Aqui é GG, aqui é GG, aqui é GG Aqui é GG, aqui é GG Calma, calma Pô, aí não vale, não, não, não Aí não vale, mano Puta, que pariu, véi Ah, não, mano Ah, vai pra casa do caralho, véi Eu queimei, véi Demorou muito já, bicho Pô, você é burra, hein, irmão Caralho, véi Pô, aí é osso, mano O cara rolou, mano Ó, o bicho rolou Se liga, se liga Eu vou cair Caralho, véi Que rolada, véi Vocês viram a rolada que eu dei, véi Pra vocês, véi Puta, que pariu, véi Caralho, véi Eu vou ver outros aqui Calma, calma A gente já foi ali de atletismo Qual que seria massa Pra gente ver aqui, ó Tem... Nossa, olha isso aqui, véi Esse aqui deve ser massa Calma, calma Olha ali Tem que correr e pular, tá ligado, véi Vou ver, vou ver Classificatória Quarta de final Eu só vou uma vez só, hein Vou mostrar um pouquinho De cada coisa que tem aqui Vamos ver, vamos ver, ó Valenciano Valenciano Não tem nada pra tudo, não, tio Parada, vou passar por cima de você, irmão Quero nem saber Se foi seis metros aí Olha aí, ó Olha aí, o novato aí do Brasil Aí, ó Caralho, já tô no estilo já, tio Esse aí é meu recorde, irmão Se eu não pular sete metros Eu mudo meu nome, ó Ó Ó Ó Vambora, vambora Vambora, vambora Esse bicho correndo, véi Vai, vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Que isso? Valeu, pulo Valeu, pulo Puta merda Seis ponto nove, véi Que que é isso, véi? Caralho Olha o pulo que eu dei Seis ponto nove Eu nunca tinha dado esse pulo Segunda tentativa Ó, agora, agora Eu quero pular pro mesmo sete agora Ó, que isso Vambora, 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 vambora Nossa, aí não Aí não, porra Aí Quatro Quatro mil Quatro metros só, véi Pulei Que isso, véi Última tentativa, vai A palminha, a palminha, ó Ó Ó Chamando a torcida, hein Ó Só da palminha A palminha dele deve dar o barulho do estádio, véi Vambora, 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 v Já era, irmão Vamos outro aqui Que jogo massa Nado livre, será? Vamos ver, vamos ver Ele vai ter que tirar a roupa, né? O Nado livre tem que tirar a roupa, né? O Ed Maior, possível Ele não vai usar Maior com aquele tamanho ali, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Que jogo massa, não tem como Só que ele tá 200 conto, tá ligado? Mas, cara, sei lá Dá pra jogar multiplayer também Com um amigo seu Olha lá Puta merda, velho Vou chegar em último Daquele jeito ali, velho Eu vou chegar em último, mano Vamos ver, vamos ver Largada, opa, opa Vou queimar não, hein? Vai, 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 vai Ah, eu tenho que acertar ali dentro, ó Porra, eu sou muito ruim Calma, calma Tem que ir botando pra cima Nossa, é muito difícil, só ver Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Nossa, é muito difícil, velho Eu tô me classificando, hein? Eu acho que eu tô me classificando, hein? Ó, ó Se eu chegar primeiro, eu mudo meu nome Que isso? Ó a toquinha Caralho, 50 segundos, velho Com essa fisionomia, velho Caralho Novo recorde isso aqui, velho Aí, porra, tem que chamar eu lá, ó Na zona impida, na natação Que isso, mano? Ó, ó Ó o porte físico, velho Ó, ó Ó a braçada, ó a braçada Que isso, velho É outro nível, tá ligado? É outro nível Outro evento, ó Já tô na semifinal ali Na natação, ó Mas Deixa lá, deixa lá Se vocês gostarem, mano O que que tem mais aqui Diferente? Vamos ver Minha mãe do céu Bicicleta Deixa o bicicleta Depois eu boto, mano Judô Tá aí Um que eu não fui ainda, mano Judô Vamos ver como é que é judô, cara Esse aqui eu não fiz ainda Eu contra rinong Rinong Olha nesse cabelo Puta merda, velho Caralho Novata Isso aí, novata Você vai tomar de uma surra Ué, 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 ué Cadê eu? Ué, ué Ah, é tipo equipe, mano Ah, não Ah, ganha Vai, quero que se dane Ganha dele Faz ipon aí Vai Ué Então toma Então toma Vai Então toma esse ipon aí Vai Calma aí Olha lá eu lá fora Lá torcendo Ah, é por É por Pé assistida Calma, eu vou cortar no meu, velho O mais engraçado é o meu Quero saber desse cara aqui mesmo Agora é eu, hein Olha lá, olha lá, olha lá Aí, garoto É, tô vendo Aqui é lutador, caralho Aqui é lutador, tio Ó Fisionomia, velho, tia Gente Você não vai conseguir, não, tia Aí, ó Toma já logo isso aqui Na sua cabeça, já Calma, calma Que isso? Conseguiu? Calma, calma, calma Ó Então toma, vai Eita, porra Super Saiyajin Eita, caralho Tá, porra, velho Meu Super Saiyajin, velho Caralho Eu sou muito bom no judô, velho Aí, ó Caralho, bicho Lei Maria da Penha aí, mano Puta merda, velho Que ponzada, mano Foi massa Esse aqui é maneiro Eu não tinha jogado esse aqui ainda não Do judô, velho Tá, vamos aqui Um aqui diferente também Tem futebol Tem basquete Tem até vôlei Vôlei demora um pouco, tá ligado? Mas é bom Esse aqui do vôlei é maneiro Cadê? Esse aqui é muito difícil Salto com vara Falto com vara, não é Salto com obstáculo Corrida com obstáculo Vamos ver esse daqui, velho Vamos ver se o cara tem elasticidade Pra pular Mas ninguém é pai pra mim, não Deixa eu ir Você acha que só tem perna aí, mano? Eu pulo pra caralho Mete louco aí Esse italiano Trouxa do caralho Mete louco aí Cara de trouxa Tem Olha o olho de trouxa Que ele tem Agora não Aí sim Aí você tá olhando Pro cara sinistro Isso que é sinistro Olha a pose Olha a pose Aqui é a pose de ganhador Olha lá Vambora Vambora, hein, irmão É agora, hein Ele chega com a barriga pra frente Ai, caralho É muito bom esse jogo assim, velho Vambora, hein Agora sim Agora eu tenho que pular, hein Ó, vamos ver Sem queimar Sem queimar, hein Preparar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sem queimar, sem queimar Sem queimar Eita, porra Ó Eita, porra Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, porra Pula, pula Nossa senhora, velho Não tem como não, filho Ah, mas é sinistro, tá ligado Não tem como É outro nível, tá ligado Não tem como, guys O porte físico, ele favorece, tá ligado Todas as coisas que a gente tá fazendo aqui Olha, eu tô na final do basquete Nem joguei ainda, tá ligado Basquetezinho é maneirinho Mas é muito difícil Mas é massa, tá ligado Deixa eu ver outra modalidade aqui Tênis de mesa Tênis de mesa maneiro também Boxe é muito tapilão Eu não joguei rugby aqui ainda Vamos de bike BMX Vamos ver BMX, irmão BMX com esse gigante Vamos ver como é que é É bom É bom que eu tô mostrando todas as coisas que tem no jogo pra vocês É bom, vocês nem precisam de comprar É só ver aí Pagar 200 conto pra jogar É bom o jogo Mas Olha o tamanho dessa zebra, velho Caralhos Puta que pariu Imagina essa bicicleta Como é que tá, irmão Tom, pessoal Não adianta não Abre seu olho aí, tio Que você não vai ganhar não Marcha rápida Olha eu aí, ó Olha eu aí, ó É outro nível, irmão Vambora Preparado, preparado Tudo preparado, hein Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra E caralho Aí não, mano Aí não A bicicleta tá muito pesada, velho Vambora, sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Sai, sai, sai Sai, sai Que isso? Ah, olha aí, mano Ô, carinha tá osso, velho Ô, louco Aí mandou outro, hein Aí não tem como, não Vambora, vambora, vambora Dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá pra ganhar Ô, louco Aí, ó Aí, ó Dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá pra ganhar Isso aí Vamos lá, vamos lá Passa, passa, passa ele Passa ele Ó, uma coisa pesada na descida É mais rápido Vai, vai, vai Ah, não, mano Faz isso não Faz isso não Faz isso não Faz isso não, mano Ah Que desgrama, velho Cheguei em último Puta merda, velho Isso é muito Aí, tá Como é que ele tá comemorando o quê? Ah, o novo recorde Tá comemorando Meu Deus do céu, velho Que porcaria, velho Vamos morar a casa do caralho Isso, trouxa Ah, foi quase o último Já era Vamos ver um aqui que eu não fui Vamos aqui um tênis de mesa Ah, não Podia ser tênis de mesa em dupla Que eu não fui ainda Mas vai esse aqui mesmo, vai Tênis de mesa Vamos ver, hein Vamos ver É o último É o último Pra gente terminar o vídeo O vídeo hoje tá curto Mas tá entendo o vídeo Demorou Ah, mas tá curto Quero que se dane Aí, tiozão Agora vai ficar louco pro seu lado, hein Bora, vambora Olha isso Olha o tamanho desse cara Vambora Toma aqui de um lado Toma aqui de outro lado Toma aqui Toma lá Toma lá, pega Pega Não pega, tio Você não vai pegar não, irmão Aqui eu joguei muito isso aqui na escola Muito, irmão Toma lá Vai, pega lá então Vai Você tá aí mesmo? Toma aí também de novo Vai Toma aqui Toma lá Vai Não pega não Não pega Vai ser de 7 a 0 Toma Toma lá Toma aqui Quer aqui? Toma lá Olha lá Olha lá Papum, tipo Colombo Papum, tipo Colombo Toma aqui, ó Você vai ganhar aqui não, caralho Pô Que o Flamengo aqui não vai Porque não vai 3 a 0 Se ele fizer um ponto Eu mudo meu nome, tio Eu mudo meu nome, vai Não vai fazer Não vai fazer Você não faz ponto aqui Aqui não, tio Toma, toma Toma essa aqui, tá Vai Que isso, mano Aí não vale Aí não vale Aí não Não, não, não Jogar especial não vale não Isso aqui nem exige Jogar especial, velho Pô, tá metendo um louco, velho O que é isso? Eu bati na mesa Caralho, velho Isso aqui também não valeu não, guys Porque eu bati na mesa, tá ligado? O que é que tá dando? Eu tô batendo na mesa, o quê? Tá, vai Então toma, vai Será que você quer jogar especial? Eu também tenho, então, caralho Perdeu eu não perco não Pra esse palhaço aí não, tio O cara de trouxa do caramba dele, ó Parece um palhação Então toma Ué Quase que eu fiz errado ali, velho Toma lá Então toma aqui, vai Pega lá, vai Mais umzinho a gente ganha Mais umzinho, mais umzinho Match points, ó Match points Vai Então pega lá, vai Toma Ai, ai Nunca foi tão fácil Nunca foi tão fácil Ó o biquinho, ó o biquinho Caralho, velho É a vitória, porra Aí, ó GG, GG, guys Então é isso aí, mano Deixa eu ver se tem mais um aqui Senão vai terminar o vídeo com vocês Calma aí Então é isso aí, guys Espero que você gostasse do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo Olha o tamanho desse cara, velho E fui, mano Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri